Cartões da Steam, Live, PSN e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo, dando continuidade à minha cobertura aqui da Gamescom 2018, já que saiu muita coisa. E agora a gente confere o novo jogo, ou melhor, a nova saga dos criadores de Until Dawn, a Supermassive. Nova saga por quê? Porque vão ser vários jogos, e agora a gente confere o trailer de anúncio do primeiro jogo, Man of Midden. Bora dar play e ver juntos. Eu tava falando, então deixa eu voltar pra gente ver a legenda direitinho. Eu legendei só e não vi ainda. Então, todos estão em conta e prontos para ir? Quem quer encontrar algum treinamento descanso? Você tá bem? Mais ou menos. O que você sabe sobre essa caixa? Só rumores. Foi louco. Foi como viajar por tempo. Você deveria ter nunca ido para esse avião no primeiro lugar. Oh, caramba! Toda coisa que você traz de volta tem uma essência. Eu disse que você ia deixar tudo lá em cima. Espero que tenhamos não esperanças. O que você está fazendo? Alex? Essa saga aí, de vários jogos, se chama The Dark Pictures. Tá aí ó, o jogo chega em 2019, aí aparece apenas o Xbox One, mas ele vai chegar também, como eu disse, pro Playstation 4 e PC E aí, ficou ansioso? E antes de terminar o vídeo, queria dar um recado da loja 03 Games, super parceira aqui do canal Lá você encontra cartões da Steam, PSN, Google Play, App Store e muito mais com o menor preço possível O link da loja tá aqui embaixo na descrição do vídeo, não deixa de conferir, beleza? E agora é aquele momento em que eu convido pra que você continue aqui no canal Como? Basta você clicar em algum dos cards que devem tá aparecendo na tela com outros vídeos Se inscreve clicando ali do lado, não se esqueça de marcar o sininho pra receber as notificações Assim você não perde os próximos vídeos E ó, aquele like maroto é sempre muito bem-vindo e eu agradeço bastante, cê sabe né? Até mais, valeu e tchau!